Música Pecinha é o seguinte, a gente vai fazer um vídeo aqui falando das barangas da casa, certo? Barangueiras, né? As barangueiras, né? Então nós vamos opinar sobre todas as barangas da casa Aí eu vou chegar e você vai ter que falar na lata assim, tipo, mano, o que você acha de cada uma delas Pode falar Certo? Vamos começar pelas que não estão na casa primeiro? Vamos falar das que não estão aqui Vai, vamos lá pela primeira, a Nath Freitas Ela é muito, sei lá, muito iludida, parça Ela é iludida? Muito Sério? Muito Você acha que ela tá sufocando o Kawan, por isso que ele não voltou ainda? É, parça, coitado dele, ele merece coisa melhor Ele merece coisa melhor? Não, tem que falar a verdade, né? Tem que falar a verdade? Então vem cá Vem cá, Paola Aí Dá sua nota aqui, ó O que você acha da Paola? Pilantra Pilantra? Nossa! Eu vou falar por quê, mas eu vou falar Por quê? Você acha que ela magoa alguém? Não muito isso, mas só que outros motivos também Eita! Quer falar no meu ouvido? Fala aí pra mim ver o que é Não pode Não pode? Você vai falar pra ela depois? Depois ele vai falar pra você então, já era Raposinha Não, só de olhar na cara dela Você já viu o que? Olha lá, olha lá, é uma Ela é a cara do golpe? É a do golpe Então ela é a cara do golpe, a raposinha É a sedutor da internet É o quê? É a sedutor da internet A raposinha Como que é a foto dela seduzindo? Faz aí, como que é a pose dela? Faz aí Vamos lá Não, essa daqui eu não sei o que ela é Não, não, mas aí você tem que dar sua opinião Boa, não Mas boa ou ruim Entendeu? Mas só que, ó Já sei, ela é daquele tipo das meninas Que tipo, gosta de atiçar, sabe? O cara Que deixa o cara louco assim Obrigado E no final da história não pudesse nada Ela tem cara de ser assim É linda, é linda, é linda Não, mas agora fala pra mim aqui Mas o que você acha dela? Você acha ela feia, bonita Bonita? Você acha que ela tem uma chance com você? Dez reais Dez reais? Dez reais? Dez reais Mas faz um cheiro pra mim Aceita Pix? Cheiro caro Olha só Ó, vem cá E a novata? Você nunca tinha visto? E aí, o que você achou dela? Bonita? A Barbie? Estão chamada de Barbie E aí, o que você acha? Já dá um conselho pra ela Pra não ser igual as meninas, ó Não ande com ela Com ela quem? Com a raposinha Com a raposinha e com quem mais? Com a Natália Ler Não ande Por quê? Tudo bom, pista Conta pra ela o que... E a Valeno? Fala aí sobre a Valeno Dá sua nota sobre a Valeno Ela é... Não, minha nota sobre a Valeno Ela é bonita Não, ela é bonita Ela é bonita Ela se fala assim Me lasquei Me lasquei Vai, Lival Dá uma seduzida nele No olhar Ele até correu, Lati E aí Tá com poder Tá poderosa, hein Eita Dez reais Vem cá Não põe o capacete não Que a gente conhece De longe, tá? E a Letícia? Ela é uma menina da hora Não tenho o que falar dela Olha Tá puxando o saco? Mas só que ela pegou Um cara casado Ai Não, minha nota Não, minha nota Não, minha nota Não, minha nota Eu fiquei com... Você não quer, mentira Não, pera Cala aí Deixa ela falar Deixa ela falar Deixa ela falar Explica aí Quem era o cara casado Não, eu fiquei com o menino E ele... Dá licença Eu fiquei com o menino Só que ele se passou por solteiro Ah, é aquela história lá Ah, não Entendi Mas aí depois vai descobrir Que ele mentiu Só que não tenho nada De falar dela Não tenho o que falar Ah, entendi Então tá de boa Tem certeza? Sou Então ela é de boa Tranquilinha Paz Paz, paz Então agora eu vou falar outro nome aqui pra você Certo? Outro... O que que foi? Ó Tá me olhando aí Tá te olhando? Agora eu quero que você opine sobre... Deixa eu ver uma pessoa Que vem aqui DJ Nat Então eu falo, parça DJ, ó É DJ Nat DJ Nat As duas é assim Tipo, ela gosta de dançar Como que é que ela dança? Vai Sim Passinho da DJ Nat Como que é? Não sei não Com ela também Dá um aquecidinho pra ele Como que é? Não Não Você vai falar? Então vai, vamos Como que ela dança? Como que ela dança? Ó, vai Aquecimento É glossinho de DJ Nat Ela é DJ Nat também Ó, agora eu vou te perguntar sobre Outra pessoa E não é mulher Não Mas é pra você opinar sobre a pessoa O que você acha da pessoa O Gucci Ah, não sei quem ele é ainda Não conheço Não conhece o Gucci? Oxe, parça Ô, cala a boca Você não gosta dele, né? Acabou Você acha ele o que? Sei lá É Idiota Idiota? Manda um recado aí pra ele É Que você desapareça Que você desapareça? Mas ele é meu filho Não é não? Não é não? Se ele chegar aqui Só tiver você pra abrir o portão pra ele Você vai abrir o portão? Você vai fazer o que? Deixar ela fora lá E aí é bom que eu tô no bairro, tá ligado? Parça Você não gosta dele mesmo? Meme que fez o que de mal pra você? Não Mas tipo, por exemplo Tem alguma pessoa que você não vai ficar cara? Tipo assim, de primeira vista Eu não vou Eu acho que eu só vou Tipo assim Mal dele foi ciúmes Eu só vou criar um ranço Ou algum Algum sentimento ruim Contra a pessoa Se ela não fizer algum mal Caso contrário Se eu não conhecer a pessoa Eu espero conhecer ela Pra ver como é que é a personalidade Eu não gosto dele, mano Eu nem prefiro nem Vixi Ó Então vamos lá Briel Briel é da hora Meu paizão Eu considero ele como Ai, parça, papo reto Eu gosto dele pra porra Agora eu vou te perguntar de outro Caissara Da hora ele, moleque Da hora Mas ele perde ali é muito rápido, mano Ele mudou Ele falou que mudou Voltou depois de um tempo E tá melhorando Tá melhorando Ele tá da hora, né? Tá melhor, né? Aramaki Nossa, ele é da hora, mano Irmãozão Você igual a da Aramaki? Eu nunca tinha falado com ele Mas ele trouxe o irmão dele Nós ficou uma semana juntos aqui, né, Pai? O irmão dele, o Aramaki E a Maju também, da hora Rafinha Da hora também que veio com o Aramaki Gosto dele pra caralho Todos E agora Deixa eu lembrar alguém aqui Sabe quem eu acho da hora Mas só que nunca mais veio pra cá? O Luiz Ah, o Luiz lá de Minas É Você gosta dele? Quando ele veio pra cá Lembrei Nossa, ele é da hora também E o Cauã? Da hora o queijo Quem é o cara mais Quem é o cara mais chato Que veio aqui Que você não gosta Tirando o Gucci O Pedro Eu não gostava do Pedro O Pedro de Curitiba? É O Alemãozinho Por quê? Ele era muito, sei lá, estranho Tipo, sem sal e sem açúcar? É, parça Muito, sei lá Nada a ver É, né? É, né? Não aceitava brincadeira Não brincava muito Sei lá Não gostava do Pedro Das meninas Das meninas Que é a mais chata De todas Deixa eu ver Mais chata Tipo, pra mim é a raposinha Porque do nada ela tá Do nada ela quer ser a mais certa de todas E do nada ela já tá o vapo Mas essa de boa? É da hora Mas só que pra mim é a mais chatinha E a mais legal? Tipo, a que mais é mais da hora comigo é andar te falando E o NZ? O NZ é da hora A tenista ele me ligou hoje, hein? Ele tava aqui, ele chegou agora há pouco Só que ele vai ali na praça Já volto Ele é uma da hora Tá, e a Maju? O que você acha da Maju? A Maju eu acho da hora Mas nossa, né? O melhor é fazer ela perder a linha, né? Ela parece uma criancinha chorando Mano, aquele vídeo tá bombando, sabia? É, e pra quem não assistiu Vai lá assistir já Irritando a Maju por 24 horas Nossa, foi muito da hora O NZ, nossa Enchou com a paciência dela Chamando ela de cor E é isso aí, família Esse foi mais um vídeo Diretamente Queim, Rauze Cheiro de arredeus queimado Aburado ou furado Do sinove foi tomado Eu Cheiro de feriu queimado